E tem vontade de aprender, você que já sabe né, tem alguma dúvida, enfim, nosso dia a dia de operador né, enfim, gente, antes de você trabalhar, fazer executar o seu trabalho tá, você deixa a máquina no lugar plano, tá certo, nunca esqueça disso, máquina tem que tá fria, tá, pra você aí, fazer seu check-in do equipamento, tá, pra você iniciar os seus trabalhos, é importante você sempre ficar esperto com algumas coisas, principalmente se você divide o equipamento com outras pessoas, como 11% trabalha de dia, o cara trabalha à noite, então você fica bastante ligado, pra você aí não ter um prejuízo né, no seu bolso aí, às vezes a empresa aí, o cara quebra a máquina aí, entrega a máquina quebrada na sua mão, tá bom, Então desde já agradeço cada um de vocês, pessoal, é, aqui a John D, ó, 310L tá, tá bom, antes de tudo pessoal, é importante você suspender o hangar do equipamento tá, suspender o hangar do equipamento aí, trava de segurança pessoal, trava de segurança pra você estar, aí, evitando um acidente tá, importante, Ah, mas eu vou fazer muito rápido, eu vou entrar de baixo aqui rapidinho, o mecânico vai entrar de baixo rapidinho, então, aqui ó, o mangote, pode estourar aí, tá, então, se estourar ela, ela tá travada aqui, ela não vai descer, tá bom, Então é importante você, fazer a sua segurança, né, parte de Deus aí, tá certo, então bora lá, desde já agradeço cada um de vocês, Virando aqui, gente, ó, pra vocês entenderem algumas coisas, ó, virando aqui a gente tem óleo de motor, óleo de transmissão, tá, beleza, vai ter óleo hidráulico, vou estar mostrando vocês o filtro de ar, o filtro de diesel, tá certo, Então, desde já aqui, a primeira coisa que vocês vão olhar aqui, ó, gente, ó, não esqueça, tá vendo a simbologia aqui, ó, tem muita gente que engana, tá, aqui é outra simbologia aqui, ó, Então tem operadores aí que são enganados, às vezes pega um óleo e bota aqui, pega o outro e bota aqui, enfim, faz uma merda aqui só, tá, Gente, isso aqui é o óleo de motor, ó, o valetinho do óleo de motor tá aqui, ó, tá, vou, aqui, ó, tá vendo? Daqui, pessoal, quando você estiver completando, não deixe passar pra não dar excesso, tá, beleza, às vezes tá completando o óleo aí, É, você acaba Dando excesso, tá, Olha aí, tá no limite bom, galera, ó, Não tá nem embaixo E não tá no excesso, beleza? Pra desentender aí Então, filé Aqui, pessoal, vocês vão estar abrindo a tampa dela, ó, Vão estar abrindo a tampa do equipamento Abriu a tampa aqui, gente, ó, já tá completando ele aí, tá, beleza? Então, aqui você já sabe que o óleo de motor está aqui, show? Deixei Aqui, gente, ó, o óleo de transmissão Então, óleo de transmissão aqui é o seguinte A máquina aqui já muda Aqui você, o equipamento está desligado, você vai olhar aqui, beleza? Aqui a máquina está ligada no lentinho, tá? Depois você liga a máquina aqui e olha ele Aí a máquina está na lenta, tá bom? Liga a máquina normal Deixa ela, depois você vai Olhar aqui Como a gente está aqui, você já vai olhar o óleo de motor, você já olha ele Tá? Mas aí você volta aqui e confere, beleza? Dá para você não ter aí futuras dores de cabeça Show? É, uma... Vou deixar uma dica daqui a pouco para vocês aqui Aqui, ó, do lado aqui vocês têm o óleo de transmissão Vocês vão estar pegando a chave da máquina lá dentro E abrindo aqui a tampa, tá? Completando aqui Completo aqui em cima, beleza? Deixar aqui bem específico para vocês O combustível dela está aqui, ó, desse lado, ó Já está falando, tá? Voltando aqui, ó É... Cabelo, qual óleo Que eu completo Óleo de motor? 15W40 motores a diesel, tá? Beleza? Eu completo aqui esse, tá? É... Vou deixar essa dica para vocês O óleo hidráulico 15W40 Também Presta atenção, tá, pessoal? Então Esse mesmo óleo hidráulico Você pode completar o de motor Tá? Mas isso é para John D e a cartepila Só Ah, mas eu gosto de botar o óleo dele, meu Pó, sim É o certo Eu estou falando Caso você está em um lugar Uma dificuldade aí Não vai dar problema esse equipamento, tá? Beleza? Isso é para John D e para a cartepila Isso que a gente faz aqui, tá, pessoal? Não dá bem, ó Aqui você tem o filtro de diesel Um Dois Embaixo tem outro filtro Ali, ó O fio de óleo de motor É... Vocês sabiam A cada 250 horas, pessoal Trabalhada Você para o equipamento aí Fala com o seu chefe Patrão, nós temos que trocar os filtros Tá? Óleo de motor Tá bom? O filtro de ar está ali, ó Que eu vou mostrar para vocês Tá certo? Beleza? Então Fica aí essa Essa dica para vocês Tá? Esse aqui Esse filtro de diesel Que chama o filtro racol, tá? Pessoas aí Às vezes tem dúvidas Tá bom? Esse aqui, ó Filtro de ar Tá, pessoal? Filtro de ar está aqui Esse fio de ar, pessoal Todos os dias aí Quando você for Antes de você Toda vez que você faz o cheque Do equipamento Vocês limpam ele, tá? Sopram É o certo, tá? Beleza? Eu sei que tem muitos Tem muitos Muitos operadores Que não fazem isso Mas, infelizmente Cada um com a sua consciência, tá? Aí, ó Parte de dentro Tá vendo? É fácil, ó Parte de dentro dele E a parte De fora Isso aqui, pessoal Respirador Do equipamento, tá? Show? Vou deixar aqui Depois eu tampo ele aqui Aí, vindo aqui em cima Ó Vocês tem o aditivo Tá? Aditivo Tem pessoas Que botam água Mas aqui Estou explicando Para vocês Nunca Jamais Se estiver fervendo Aqui Você abre aqui Tá? Não abra Certo? Radiador na frente aí Aqui é o motor Da John D Olha aí, beleza? Trave de segurança aí, ó Tem Tem um porquê Tá? Girando aqui de novo Ó Vocês tem um arranque dela aqui, ó Tá vendo? E aqui é a bomba Ojetor aqui, ó Fechou? Então é isso Vou deixar para vocês aí Você que Deseja aprender Você que Tem um sonho aí Se tornar um operador Né? Dá uma dica De seu amigo aí Cabelo Tá bom? Não esquece De deixar aquele like aí Para a gente Tá? Para ajudar Para a gente Ajudar mais pessoas Aqui, gente Já ajudei muitas pessoas Tem muita gente Que é operador Tá? Faço lives aí Nas outras plataformas Ensinando A galera Deus vem abençoando Que mais e mais Vão formando Novos operadores Melhores Operadores Com mais Dignidade aí Né? Com mais respeito Ensinando Fundamento aí, né? A gente tem que ter o respeito Com o equipamento Não Danificar Só danificando A gente Tentar mudar A cabeça De Das pessoas Que Por trás Por trás Por trás Os bastidores Tem o dono Da máquina Por trás Tem a empresa Que quer Grandes profissionais Então a gente Então a gente Sempre vem Batendo Essa tecla Com vocês aí Pra poder Tá melhorando Pra você Tá entendendo Que não é só Subir em cima Da máquina Não é só Pegar a máquina E E Trabalhar Porque o encarregado Mandou Que fulano Mandou Faça o seu serviço Faça a sua manutenção Aí, tá? Preventiva Tá bom Pra você Também Não Não vem aí Dar prejuízo Pra empresa E não tomar Prejuízo Também Tá bom Então espero Que Vocês tenham Consciência De que eu Tô falando Tá Que Deus Abençoe Cada um De vocês Sempre Eu tô Nas lives Aí Nas outras Plataformas Tá bom Dúvidas Pergunta Aqui no canal De comentário Mas não Deixe De se inscrever Um beijão No coração Até a próxima Fui